Então você quer me dizer Que sorriso não faz enaltecer Hoje no palco do Sonho e Prosa nós vamos conhecer o som da banda Meninos Lobos. Nas consequências de te ter aqui Então fique ligado que o Sonho e Prosa começa agora. Sonho e Prosa no ar Hoje estou recebendo aqui o pessoal de Rio Claro, banda Meninos Lobos. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo tranquilo? Meninos Lobos não tem nada a ver com o livro, com o filme, não. Sobre meninos e lobos, não. Tirando o nosso mogli. Na verdade rola uma grande diferença de idade. Como é que é? Isso, na realidade nós temos uma banda no qual nós nos apresentamos. E na hora de apresentar a galera, o Marcelo, que é o mais lobo do pessoal. E o outro é o mais menino. E esse aqui é o mais meninão. E aí juntou essa brincadeira aí. Legal. E vocês começaram o projeto não faz muito tempo e começaram de uma maneira até meio despretensiosa até, né? Exatamente. A partir de uma banda que vocês já tinham, que tocava cover e tal. Exatamente. Na realidade eu estava num processo gravando outros sons próprios. E aí eu comecei a compor num curto espaço de tempo. E como eu já tocava com o pessoal, né? Como eu já tinha uma vibe, uma energia legal, assim, eu falava vou aproveitar isso aqui. Então aí eu chamei, comecei a chamar o pessoal. O João já faz o som com ele desde os 14. Depois logo veio o Marcelo. E aí a gente já começou a dar a cara e já entramos no estúdio direto, assim. E foi uma ideia assim, mais de dar corpo para músicas que você já tinha, mas vocês ainda continuam com outro projeto de vocês que é de música cover. Exatamente. Depois estão andando no paralelo. Exatamente. E na realidade a gente viaja bastante com esse também de cover e tal. Então a gente tem uma afinidade muito grande juntos, porque a gente vive basicamente, trabalha junto, né? E nesse pouco mais de um ano, né? Que vocês estão tocando como Meninos Lobos, saiu esse primeiro material de vocês. Até aproveitar e mostrar para o pessoal aqui. Queria que vocês comentassem um pouquinho. Esse disco tem nove músicas, né? Sete músicas. Sete músicas. Sete músicas. Foi, na realidade, eu escrevi cinco músicas nesse período e mais duas que eu já tinha escrito há algum tempo. E que foi a Saudade, que é o último som, entrou assim de bônus que tem a participação de um outro pessoal também, no Baixo de Pau, e é um ukulele, é algo mais, um pouco diferente do estilo, do contexto do álbum em si, assim. E todo mundo que está aqui participou da gravação também? O único que não participou foi o Gaza. Que chegou há pouco tempo. Que chegou há pouco tempo, mas já vive com a gente, né? Não tem como. O nosso amigo, ele deu uma pausa, ele teve que dar uma pausa. E aí, como ele já estava sempre conosco, eu já conhecia também os sons que eu fazia e mostrava para ele. Foi até fácil. Você pode falar melhor. Foi muito legal. Tem muito a dizer. Ele chegou faz duas semanas na banda. Pois é, estou aprendendo as músicas aí. Quem é você? Chamada saudade Que vem e que traz Cores que irão descolorir o meu tom Cadê você? Que traz aquele frio da barriga? Cadê o branco dos dentes? De um modo leve O consequente que tanto acelera Me pede Pra sair E quanto você não vem Eu me distraio Sigo no ruim Retorno Eu refaço o prazer De te ver De te ter Eu Longe daqui O fim é o mundo Nem mesmo quando Um segundo Foi o bastante Pra nos preencher Quem é você? Chamada mentira Chamada mentira E a Superflua O tom da cor Que irá instaurar em mim Quando você chegar Quando você chegar Cadê você? Que traz aquele frio da barriga? Cadê o branco dos dentes? De um modo leve O consequente Que tanto acelera Me pede Pra sair E quanto você não vem Eu me distraio Sigo no ruim Retorno Eu refaço o prazer De te ver De te ter Eu Longe daqui O fim é o mundo Nem mesmo quando Um segundo Foi o bastante Pra nos preencher Som em prosa de volta Hoje a gente tá conhecendo o som da banda de Rio Claro, Meninos Lobos E a gente tava falando aí do disco de vocês, né? Saiu esse ano ou seu ano passado? Saiu esse ano, de 11 de março Março, né? Super recente mesmo Ano de março E teve uma coisa interessante no processo de produção desse disco aqui Que foi a questão dos arranjos Você tinha as músicas prontas Exato Mas vocês já tocavam juntos Então assim, o processo de produção aconteceu dentro do estúdio Dentro do estúdio É... Eu levei, né? Daí eu chamei o Marcelo primeiramente Depois o João E o João já é o produtor do álbum também E logo daí o Jordi e o outro guitarrista Eles começaram já a incrementar as suas ideias também Tem uma coisa assim que é meio que os prós e os contras de se fazer isso, né? Então, o contra é que você acaba demorando muito mais tempo dentro do estúdio Exato Dependendo do estúdio que você tá, pode sair bem mais caro Exatamente Mas o lado positivo é que cada um dá um pouco a sua cara, né? Você tem aquela coisa de acrescentar muita ideia que vai surgindo na hora Exato Na realidade a gente talvez ia até gravar uma guitarra Hoje não ficou legal Então vamos deixar pra amanhã Você cria uma outra linha Amanhã vem mais confiante e grava Então a gente teve uma certa confortabilidade assim De fazer Pra gravar o álbum E a galera também, que o pessoal tá quieto, não tá falando nada Então você fala Falando que a gente pode experimentar também Vários elementos Isso ficou legal, isso não Eletrônico ou não Coloca um ukulele ou não Ficou bem à vontade no estúdio assim Sem pretensão de ensaiar e Ensaiamos depois e Só depois que a gente conseguiu o capital O resultado tocando mesmo Foi um laboratório mesmo A gente entrou de cabeça aberta E testou o que funcionava e o que não funcionava E a gente foi filtrando as coisas e saiu o disco É legal que fica com um toque de cada um também, né? Fica aquela coisa assim Ah, você chegou com as músicas prontas Mas essas músicas é de todo mundo Porque todo mundo acabou Exatamente Foi que nem eu tinha te falado anteriormente Eu prefiro Se é pra fazer uma banda Eu prefiro que todo mundo Que seja pra desmontar a música E remontar ela Fazer novamente Eu prefiro que quando seja assim Que todo mundo dê a sua opinião Queira ou não, cada músico tem seu DNA, né? Então isso fica Exatamente As suas influências Inserido no som assim E vocês colocaram umas paisagens sonoras Também tem barulho de mar também Como é que é? Você foi gravar mesmo, né? É Esse aí a gente acabou fazendo Eu aproveitei pra fazer Tava de férias Tava de férias Tava de férias Eu aproveitei pra fazer uma coisa mais original, né? Um baixar da internet Aquela coisa pronta Que entrou nesse lance da experimentação, né? Que a gente tava falando Entre duas músicas, né? Como é que é? É É no final No final de quando quis E no começo de rei Com o barulho das ondas Que ali é uma música só assim Eu captei lá em Ilhabela E teve sintetizador também que vocês colocaram? Olha, vocês usam também na apresentação Sintetizador A gente colocou também testando E vendo como que ia ficar A gente teve bastante tempo de estúdio mesmo Que você comentou A gente gravou no Válvula em Rio Claro Válvula 9, né? Que tava meio que iniciando A gente pegou pra fazer a experiência Testar a sala Testar os equipamentos Eles testarem, vocês testarem Exatamente Todo mundo foi A gente se juntou Todos amigos, aliás Todos amigos E pegou pra... Com relação às letras Assim, há alguma coisa no álbum Que é um conteúdo que permeia todas as músicas Ou elas são mais individuais? O Arcanjo, como é que você pensou essas letras? É... Porque são materiais antigos, né? Então às vezes não tem muitas relações entre eles, né? Sim, mas como eu tinha te dito Cinco sons foram escritos no mesmo período Tá Então elas têm uma correlação entre elas Mas são temas muito minimalistas do dia Por exemplo, uma conversa que depois vai virar alguma coisa na minha casa A hora que eu chego Então são coisas pequenas que eu costumo tentar tirar de acontecimentos, assim Então você não quer mudar Acha isso tudo banal Na verdade, eu quis acreditar Que o tempo irá mudar Basta você facilitar Irá mudar Basta você acreditar Então você quer me dizer Que sorriso não faz enaltecer Na verdade, eu quis acreditar Nas consequências de te ter aqui Se não há prazer Feliz Só que você Não quer mostrar Pra eu entender Então você quer me dizer Que sorriso não faz enaltecer Na verdade Na verdade Eu quis acreditar Na verdade, eu quis acreditar Nas reticências Pra seguir aqui Se não há pra ser Feliz Feliz Aqui você Não quer mostrar Pra eu entender Se não há pra ser Os felizes Se não há pra ser 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 Você falou pra mim Não, que o conceito da banda É uma coisa meio arte e diversão O que que se resume Como arte e diversão Nessa ideia desse projeto? Não tem nem como ser sério Com essas caras Não tem nem como ser sério Com essas caras É que na realidade Nós somos muito amigos Então eu acho Que isso já Já puxa um Tem seriedade Tem muita seriedade Mas tem algo mais Livre Assim Pra Pra estar no palco Pra sorrir Mesmo que aconteça um erro Ótimo Aconteça um erro Mas toque com vontade E eu acho que esse É o nosso principal Assim E a gente se olha A gente já se conhece Então a gente se diverte Tocando Essa que é a graça E tem uma coisa bacana Também nisso tudo Porque no final das contas Assim, por mais que Pô, você juntar uma banda Normalmente com seus amigos Pra tocar e tal Só que assim O dia a dia é estressante É questão de data Pra marcar, etc Então se pode parecer Até meio simples Que você fala, né? Pô, não, a gente tá entre amigos Mas eu queria que você Até analisando Com um pouco mais de profundidade O que vocês acham Assim, que é o ideal Pra se manter uma boa convivência Porque pode parecer Uma coisa simples Mas não é Porque é muito tempo junto É junto nos momentos Mais estressantes Tem duas palavrinhas Tipo, bom senso Temos que ter bom senso Porque é complicado A gente saiu de uma turnê agora De uma semana juntos E tipo, uma semana juntos Convivendo, acordando É difícil Nós tomando banho É difícil É um casamento É um casamento sem sexo É um casamento sem sexo Realmente Bom, outra coisa que eu queria mostrar Pra vocês aqui É um documentário Que a gente separou como dica Galera que é meio que do rock Aqui deve conhecer muito bem Um pouco dessa história Que é o rock dos anos 90 no Brasil Vamos conferir então Um trechinho desse documentário Comércio todo falando bom Era nos anos 80 Que a música tinha conteúdo O rock dos 90 é só besteirada Começa esse papo, velho Chico Science, Mundo Livre É besteirada, velho Desculpa Não é Nã-nã-nã-nã Preste bem atenção no que acontece no início dos 90. Na literatura eles chamam isso de espírito de época. A geração 94 é de fato uma geração, é a new wave brasileira. A geração mais original, mais rica que havia tido no Brasil até então. O Brasil inteiro estava ligado em som e tinha banda boa. Muito bem, está aí o documentário Sem Dentes, a nossa dica de hoje. E é até curioso isso, porque o Miranda fala no documentário. Ele fala, pô, o pessoal fala muito do rock dos anos 80, tem um saudosismo enorme. Mas o rock dos anos 80 tinha muito esses elementos de cópia mesmo. Às vezes uma cópia na cara dura de músicas internacionais. E aí vem o rock nos anos 90 misturando muito mais. O pessoal do Skank misturando, calango com não sei o que, nação zumbi, mundo livre. É um negócio muito mais rock brasileiro. E aí eu queria saber de vocês se de alguma maneira é um pouco influência para o som que vocês fazem hoje. Ou vocês acham que não, é uma outra época, também é outro rock? Eu acho que essa época representa bem o fato de que deixou de ser aquele eixo São Paulo e Rio, rock, sabe? E o rock começou a agregar elementos de outras regiões. E isso mostrou uma brasilidade. Uma coisa assim de trazer um verdadeiro rock, sabe? Nacional mesmo, porque até então era uma coisa mais ligada a new wave, sei lá. E hoje você pode ver que as bandas atuais buscam elementos de hoje, eletrônico e muita coisa. Como foi na época. Porque era o quê? Palpável. E valorizar também o regionalismo, né? Então, tipo, vem a galera do Langbeet, né? Vindo da cultura, né? O rock vindo da cultura. Esse som que vocês fazem hoje, vocês acham que tem alguma coisa a ver com esse rock? Porque hoje a gente tem um movimento de um rock que é muito ligado também com essa nova MPB e com o folk também, né? O folk está muito em alta, né? Eu acho assim que o intuito, pelo menos nosso, é não se boicotar em nada. O que você achar que você tem que colocar no som, a gente vai achar que vai entrar num consenso. Mas acho que a gente não pode falar, ah, não quero eletrônico na nossa música, não quero... Eu acho que não tem barreira, né? É, a gente não cria barreira. Tanto que usou o ukulele no último som, a gente vai falar de uma coisa meio que sem regra. Um ukulele e um baixo de pau. Dois instrumentos totalmente absurdos na mesma música e entra uma gaita no meio. Então, a gente não tem barreira. Teve a ideia, vamos fazer. A ideia é buscar uma influência em cada coisa, buscar um monte de influências, juntar tudo, tentar fazer um som que tem a nossa cara, mas na verdade não parecer com nada. Não, seguir. Tentar fazer alguma coisa original. Tem mil referências. O bom é vocês estarem nesse processo de produção que vocês vão para o estúdio, testam, ver se fica legal e depois voltam. Gente, o programa está chegando ao final, eu queria meio que lançar um desafio aqui, porque a banda é recente, né? Então, o projeto de vocês é muito novo. Alguém que está conhecendo vocês hoje aqui pelo Sonho Prosa, o que vocês falariam para essa pessoa para procurar o Meninos Lobos na internet e continuar escutando? Além de termos esses rostinhos tão lindos como temos aqui... Dependendo da imagem de vocês. Dependendo da imagem de vocês. É, esquece. Pessoal, fazemos som com coração, eu acho que é o que importa no momento, na atual conjuntura, e precisando a qualidade tanto de letra, mas tanto um timbre, buscando o melhor, cara. Esse é o lance, é fazer as pessoas se sentirem bem também ouvindo o som. Então, procure aí, Meninos Lobos, Spotify, Deezer, tem no YouTube bastante coisa também, não há desculpa para não conhecer melhor o projeto. Gente, muito obrigado pela participação de vocês e pela visita, ter trazido o som lá de Rio Grande do Sul. A gente que agradece. Valeu. Sonho Prosa fica por aqui, a gente se encontra na semana que vem em mais uma edição. Tchau. Tchau. Por favor, não deixe o relógio tocar. Seja, seja como for, fica um pouco mais, por favor. Não resta menos demais, não busque a sorte em outro lugar. Tchau. Guardamos o que nos traz traços, retratos, e agora somos eu e você, e um pouco mais. Vem me descreve, diz no ouvido que você estará em meu caminho. Imagine como será nossos filhos, os gritos, os risos, os abraços que se infinitam, que se multiplicam. Por favor, não deixe o relógio tocar. Deixe o relógio tocar, seja como for, fica um pouco mais, por favor.